A gente está no inverno, né pessoal? É um período que na teoria deveria ser de temperaturas mais baixas, mas isso não acontece. Mas tem uma característica bem marcante da estação, que é a baixa umidade do ar. A gente respira sempre que o ar está seco, eu mostrei para você na previsão como é que fica o céu. E essa baixa umidade do ar exige atenção e cuidados bem específicos, como a gente mostra agora na reportagem. Sol forte durante o dia e temperaturas mais amenas durante a noite. O inverno em Rio Preto deve ter máximas de 30 e mínima de 15 graus. Mas o que chama a atenção nessa estação é a umidade do ar. A umidade relativa do ar baixa provoca o efeito conhecido como coalescência, que consiste na união, na aproximação das partículas do ar e a sua sedimentação. Quanto mais baixa a umidade do ar, menor a coalescência e mais tempo as partículas permanecem suspensas na atmosfera e os índices de poluição do ar aumentam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%. Mas nos últimos dias em Rio Preto, os níveis têm ficado entre 20% e 30%, que coloca a cidade em estado de alerta. Segundo esta pneumologista, nariz, olhos e garganta são os primeiros a sofrer com o tempo seco. Toda a mucosa da árvore respiratória, ela mantém uma umidade natural. Quando resseca muito, ali formam fissuras e por essas fissuras entram vírus, bactérias, micro-organismos que favorecem quadros infecciosos. Entre as principais orientações para enfrentar a baixa umidade estão a ingestão de líquidos e o uso de umidificadores. Ingestão de água, alimentação saudável e balanceada, lavar narinas toda hora com soro fisiológico, evitar atividade física em ambientes externos no período das 11 da manhã às 4 da tarde, evitar local fechado, com muita poluição e fugir da poeira também. Na represa municipal, nessa época, a procura por água mineral, suco e água de coco aumenta. Apesar de ser frio, que não é aquele calorão, o pessoal costuma procurar sim, procurar água de coco, água mineral. Quem sai de casa para correr ou fazer caminhada, faz questão de levar a garrafinha com água. Essa família de José Bonifácio parou neste quiosque, na represa, para se refrescar. É importante parar para se hidratar, em especial a gente que tem criança, é sempre importante. Aqui é um lugar muito gostoso também de parar, tem a represa, é muito bom. E pessoal, é fundamental essa hidratação nesse período, até porque a gente sabe, né? Tem algumas pessoas que ficam em ambientes, como eu vou até mostrar aqui para vocês, vou até baixar aqui para pegar, deixar até escondido aqui na minha bancada, né? Eu guardo aqui uma garrafinha d'água, porque durante o jornal a gente vai conversando, né? Eu vou trazendo as informações, estou no ambiente com temperatura controlada, com ar condicionado, e isso também vai ali ressecando, né? As vias aéreas, as vias respiratórias, por isso que a água é sempre fundamental. Aí você pode falar, casa, não costumo me hidratar muito, não tenho muito esse hábito, não consigo beber água, vai aos pouquinhos, viu? Toma ali um copinho, depois vai tomando um outro copinho, assim por diante, vai para a garrafinha e vai virando água. Então eu bebo pelo menos umas cinco dessas aqui ao longo do dia, da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, e é sempre muito, muito importante aproveitar, vou olhar as palavras aqui.